Jevel Nunes não tem como nem andar dentro da casa de tanto lixo. Cada cômodo tem tanto lixo que você nem pode pensar. Pneu velho, cheio de água, sapato velho, sem condições de uso. São poucos cômodos, mas estocados de lixo. A vizinhança denunciou, pois ali nas proximidades já estava tendo muito caso de dengue e outras doenças. Estamos aqui no bairro Estrela Dalva, divisa com Francisco Antônio, onde está tendo o mutirão contra dengue. Gente, e uma casa está cheia de lixo, lotada de lixo. E vamos falar com a Rosa. Rosa, que é agente de saúde, como está lá dentro? Lá dentro está uma situação muito precária, muito lixo, muito mau cheiro. Nós estamos tendo dificuldade de tirar o lixo, inclusive tem pessoas que estão fazendo até vômito por causa do lixo. Sem condições de moradia ali dentro e está muito feio ali dentro. E tem pessoas morando dentro dessa casa, Rosa? Tem um senhor lá, que ele junta bastante lixo, então todos os manejos que a gente faz, a gente tem que estar passando por aqui, vai estar catando lixo. E vocês já tiraram bastante lixo? Bastante lixo. E ainda tem lixo? E ainda tem lixo, muito lixo ainda. Porque a gente descuida, né? Eles descuidam, tiram o caminhão, não te limpa os trens, aí fica assim, né, desse tipo. Mas o senhor vai juntando lixo, como que é? Não, lixo, esse aqui é o resto dos papéis, que tiram os grossos e os restos ficam, né? Aí depois tiram, porque choveu, aí eu faço é queimar, aí não deu pra mim queimar, né? Tira pra fora, aí eu não... O caminhão vinha hoje pegar os trens, o carro tá aí, e quando tirasse tudo, eu estiou, né? Aí queimava o cisco, né? Mas o senhor viu que tinha muito rato, muito resto de coisa, assim, velha, televisão? É, tinha muita mesmo. O senhor não tem medo de ficar doente? Sei lá, a gente já tava aí, né? Pois é, o senhor já tá de idade pra estar assim, juntando, é perigoso, senhor Joel. É verdade, isso é verdade mesmo, não tem gente que precisa trabalhar, né? São quase dois caminhões de lixo que estão retirando da cápsula. Esse aqui de cá é material, né? Faz vendível, eles compram, né? E depois que retirar, você vai juntar mais? Não, não vai não, vai parar. Então para, senhor Joel, porque senão você vai acabar ficando doente. É verdade. E é foco do mosquito da dengue, fora as outras coisas. É verdade, tem que parar mesmo. Porque quando o agente ali retirou um pedaço de uma piscina, saiu um monte de rato, e rato grande. Aham, já foi. O senhor viu? Quase não tem, eu não vi não, não tava aí não. Mas aí, sempre os gatos aí pegam os ratos, que estavam debaixo dos trens, né? Mas a agente de saúde-chefe diz que na casa há muito rato, caramujo africano, mosquitos. E lá é a segunda vez que acontece isso. Na casa dele, ele traz mais lixo a cada dia. Já estão sendo dois caminhões retirados de lixo. Lixo espalhado no quintal, dentro da casa, aqui fora. Bastante lixo mesmo, acumulado. Agora ele disse que não vai juntar mais, você acredita? Não, ele já falou isso da outra vez. Ah, então houve outras vezes. Houve outro mutirão de limpeza, que a gente tirou a mesma quantidade de lixo há uns dois anos atrás. E tá a mesma quantidade agora, novamente. E em outras casas que vocês passaram? Por enquanto, a gente começou nessa, né? Que é um ponto crítico já dessa área que a gente conhece. Então, as outras a gente não viu a quantidade que tem. Mas em outras casas que já foi feito mutirão, que eu já tive observando, tá o lixo acumulado novamente. E essa quantidade que está nos caminhões aí, é daqui de dentro? Dentro da casa. Tudo dessa casa. Meu Deus do céu, são dois caminhões? Dois caminhões, dessa residência. E com muitos ratos, né, Eleni? Rato, caramujo, foco de mosquito. Tem bastante coisa que a gente encontra aí. Causando perigo à comunidade. À comunidade, à população. Nessa área tem bastante notificações de dengue aqui próximo. Então, é um ponto crítico que a gente tem que fazer esse trabalho de limpeza mesmo. Isso aí fica a critério também da comunidade denunciar, né? É, a gente recebe bastante denúncia. De vários pontos, não só desse, de outros também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.